E aí meus amigos, meus amigos aí do canal Wilson Souza, satisfação, prazer estar mais uma vez com vocês aqui, meus amigos Vou apresentar pra vocês aqui, esse lotezinho aqui, com 12 mil metros quadrados Dessa vez pra gente vender rapidinho, a gente já fez um videozinho nele aqui Vou deixar na descrição do vídeo, o link aí do primeiro trabalho, né? E no primeiro comentário fixado Esse aqui pra gente vender rápido, meus amigos A gente derrubou o preço dele pra metade, né? Pra vender a vista, pra vender rapidinho 12 mil reais, você comprando todo aqui, o lote Entra em contato comigo rapidamente, né? Estamos aqui na Serra do Brejo, município de Bordalcó Um lugar bem localizado, onde você anda um pouquinho aqui, você tá na PE Um quilômetro e pouco, você já chega na PE Descendo aqui, o sol tá meio quente A vila fica logo aqui atrás, ó Vila Necamilo, né? Onde a gente tem vindo loteando esses lotes aqui Ainda tem esse aqui disponível, certo? É as margens da principal aqui, ó As margens da principal, ó A principal aqui, ó Aqui dá acesso às várias fazendas pra cá E aqui dá acesso à PE 585, certo? Beleza? Olha o lotezinho topado de bom esse aqui, ó A largura do lote aqui é 55 metros, né? E o resto de comprimento Vou mostrar aqui a largura pra vocês verem Se você tem interesse, sente em contato comigo aí rapidamente Isso aqui é pra gente vender rapidinho, viu? Rapidão Onde era 24 mil, né? Onde era 24 mil, a gente derrubou a metade, né? Nos amigos perguntam se tem pássaro aqui Deixa eu dar um zoom pra você ver, ó Todo tipo de pássaro aqui tem, meus amigos Sofreu ali, ó Não chama que nem sofreu Chama que nem viana, né? Olha o pássarozinho Certo? Ali, ó Tem muitos pássaros nessa região Olha o canto dos pássaros Mandar um abraço ao nosso amigo Sérgio, né? Sérgio, meus amigos É o patacionador aqui do canal, né? O canal Wilson Souza, né? Nosso amigo Sérgio, ele vende capim Mudas de capim pra todo o Brasil, meus amigos Capim Açú, Curumim, né? A gente deixa o contato dele aí nos vídeos Se você tem interesse É só entrar em contato com nosso amigo Sérgio Que ele entrega pra todo o Brasil, certo? Um forte abraço aos parceiros, né? Pedro Florencio, Margarida Nosso parceiro de canal Meu amigo Valnei Santo, né? E a todos que faz o... O grupo criador de conteúdo Um forte abraço a todos vocês E a todos os seguidores, né? Sinta todos abraçados O lotezinho pega lá na... Naquele lá E desce, ó Certo? Olha, ó Aqui a gente já vendeu esse lote aqui, ó Na senhora dos Estados Unidos, né? Comprou aqui, vocês vão ver o vídeo completo Do outro lado é nosso amigo Cis Um rapaz de São Paulo E assim sucessivamente, né? Pra sair lá a gente loteou tudo Pra cá também tá vendido, né? Uma boa parte Aí tem esse lotezinho aqui São 12 mil metros E se você quiser só um lote Com 3 mil metros A gente vende também, né? Tirando aqui Eu falei pra você A estrada vai ser lá Se vender de um por um Beira naquela matazinha E se vender tudo Você pode fazer aqui Nem lá, né? Fazer a frente aqui, certo? Um forte abraço a todos Wilson Souza Aqui diretamente da Serra do Brejo Bordaucó, Pernambuco Para o canal Wilson Souza Um forte abraço E até o próximo Se Deus quiser Se você tiver interesse Em adquirir aqui E realizar seu sonho Em um sítio Pela metade do preço Sente em contato comigo Rapidamente, certo? Um forte abraço E até o próximo